Um adolescente de 15 anos foi apreendido com arma, drogas e coletes à prova de bala na noite desta quarta-feira em Muriaé. Segundo a polícia militar, o adolescente estava em uma rua do bairro Santa Terezinha e mostrou nervosismo quando a viatura se aproximou. Durante a abordagem, os policiais encontraram 24 buchas de maconha e dois tabletes maiores da mesma droga com o suspeito. A PM, então, foi até a casa do adolescente com a intenção de encontrar mais material ilícito. Ao chegar na casa, a mãe do adolescente liberou a entrada dos policiais. E durante as buscas, no quarto do rapaz, a polícia encontrou um revólver calibre .32, é esse que você confere a imagem aí na tela. Além desse revólver, tinham também dois coletes à prova de bala e uma touca ninja. Os policiais informaram que o adolescente já tinha passagens por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Aí, mais uma vez, a gente falando aqui do tráfico de drogas e da criminalidade com jovens, adolescentes tão novos. Esse aí, de apenas 16 anos. Ele foi encaminhado até a delegacia de polícia civil junto com a mãe dele e, depois de prestar depoimento, foi liberado. Ele foi encaminhado até a cidade de polícia civil junto com a mãe dele e, depois de prestar depoimento de drogas de drogas de drogas de drogas de drogas.